E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar uma notícia curiosa, interessante, que é essa, câncer ósseo é identificado em fóssil de anfíbio de 215 milhões de anos. Então, para vocês verem que o câncer existe nem na humanidade, existe na natureza muito antes do ser humano. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal. Então, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e do lado clique no sininho para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber logo. E aí vocês vão poder assistir e depois compartilhar, deixar seus comentários e curtir o vídeo na mãozinha, porque aí sempre que vocês fazem isso, vocês me ajudam a fazer esse canal crescer. Então, me ajudem, gente, a fazer esse canal crescer, porque vai trazer informações sobre câncer de qualidade, verdadeiras. Então, informações sobre câncer, tratamentos convencionais, oncologia convencional, coisas de novidades, tratamentos modernos, bem explicado, e também tratamentos complementares, oncologia integrativa, tratamentos não convencionais, nutrição, alimentação, atividade física no câncer, e também sobre notícias de pessoas que têm câncer, ou então notícias como essa também, curiosidades sobre câncer, sempre numa linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender assim. Bom, vamos lá. Então, câncer ósseo é identificado em fóssil de anfíbio de 215 milhões de anos. Uma vértebra do, vamos tentar falar, Metoposaurus crasejovensis, talvez seja isso, revelou em uma das evidências mais antigas de tumor preservadas em fósseis da história. Bom, então só explicando para quem não sabe, o fóssil é parte de seres vivos que ficam conservadas durante milhões de anos na natureza. Então, seres vivos que morreram, e aí vegetais, animais, ou até bactérias mesmo, que ficam conservados na natureza durante milhões de anos, e a gente consegue, a partir deles, descobrir um pouco da história do nosso mundo, do nosso planeta. E o anfíbio é um animal que vivia na terra e na água. Então, ele, tipo o sapo, o sapo é um anfíbio, ele vive na terra e na água. Então, aqui a notícia, aqui é mais ou menos uma reconstrução, um desenho desse anfíbio, seria mais ou menos isso aqui, tipo um sapo mesmo, um gigante. E, pela primeira vez, uma pesquisa internacional identificou um câncer ósseo num fóssil de um animal que viveu há mais de 215 milhões de anos. Então, é muito tempo, o ser humano tem, se eu não me engano, 100 milhões de anos. Posso estar errado, né? Enfim, mas tem muito tempo e os anfíbios têm muito mais tempo. E a vértebra analisada pertence a uma grande espécie de anfíbio, esse metapossauros, que vivia nas planícies aluviais dos rios, no sudoeste da Polônia, lá na Europa, durante o período Triássico Superior. E, então, esse estudo foi publicado aqui no dia 13 de dezembro, e conta que os pesquisadores começaram a suspeitar de um câncer no fóssil, né? Nos ossos conservados ali, ao notar um crescimento excessivo da massa óssea cobrindo uma grande parte da vértebra. Então, tinha vértebras normais, né? Da coluna do bicho, e tinha uma vértebra que tinha mais osso do que o normal. E aí, eles acharam estranho isso, né? Uma vértebra só com mais osso, o que está acontecendo? Então, eles usaram raio-x para examinar a estrutura do fóssil, e aí mostraram que o tecido doente estava crescendo não apenas em volta do tumor, da vértebra, mas entrou na vértebra. Então, aqui tem um desenho, né? Um desenho esquemático de uma vértebra normal do bicho, do anfíbio. O tumor crescendo aqui em volta, esse mais rosinha, e aqui invadindo esse rosa, invadindo o tecido saudável, esse aqui do meio. Então, isso é uma representação do que eles viram lá nos estudos. Então, os resultados mostraram que grande parte da estrutura original da vértebra tinha sido destruída pelo crescimento do tecido canceroso. E é isso que a gente vê quando a gente tem metástases ósseas. Quando o câncer se espalha para outros órgãos e se espalha para o osso, a gente vê um comportamento assim, de invasão mesmo do osso, tá? Mais ou menos, bem dessa forma aí. Com base nesses dados, ficou claro que a causa do crescimento era um tumor maligno, né? Então, a vértebra dissecada também revelou muitas informações sobre a estrutura do tecido doente, especialmente sobre o contato entre a parte boa e a parte doente. Com base nessas análises, a equipe concluiu que o câncer que acometeu ali o animal era um osteossarcoma, um dos tumores ósseos malignos mais comuns em humanos. Então, qual é o câncer no ser humano mais comum que dá nos ossos? A resposta não é osteossarcoma, a resposta é metástase, né? Então, câncer nos ossos é mais comum que tenha vindo de outro órgão. Então, é um câncer de pulmão nos ossos, é um câncer de mama nos ossos, é um câncer de reto nos ossos, tá? Então, o mais comum de câncer nos ossos e principalmente na coluna é metástase de outros órgãos. Então, a pessoa não tem ali um câncer de pulmão, um câncer de osso, um câncer de fígado. Ela tem o mesmo câncer em várias partes, tá? Isso é o mais comum quando você encontra metástase óssea. Câncer de próstata, por exemplo, também, né? Dá nos ossos muito, muito. Porém, existem, é mais raro, é bem mais raro, cânceres que surgem nos ossos, dois ossos, praticamente nos ossos, porque o osso não é um tecido morto, né? O osso é vivo. O osso constrói, destrói, constrói, ele se renova, igual a nossa pele, né? Todo mundo sabe que a pele se renova, ela descama, surge uma pele nova. O osso é a mesma coisa. Então, o nosso osso, ele vai se renovando. Então, tem células vivas ali dentro do osso, não é só duro, cálcio, uma estrutura morta. Então, a gente tem estruturas, células vivas que constroem e células vivas que destroem. E esse equilíbrio vai mantendo o nosso osso ali, né? Se a gente faz, por exemplo, atividade física, de força, faz muita força, nosso osso vai ficando mais forte. Já a osteoporose, ela vem porque o osso, ele é mais destruído do que reconstruído, né? Enfim, e a gente tem cânceres que surgem nos ossos. Esses são mais raros. Mas, dentre esses que surgem nos ossos, no ser humano, o câncer ósseo do osso mais comum é realmente esse, o osteossarcoma, tá? E a pesquisa descobriu que o anfíbio, esse animal, tinha osteossarcoma, né? Então, por que a gente consegue ver relatos de cânceres de milhares de anos? Porque é um câncer ósseo, né? E o osso, como é um mineral, ele, o fóssil se conserva, né? Dificilmente a gente vai ver, a gente não consegue ver um pulmão de um animal há milhões de anos atrás. Então, a gente não consegue ver uma bexiga de um animal de milhões de anos atrás. Porque ela se desfaz, porque ela é célula orgânica, mas o osso não, ele fica. Então, os primeiros relatos de cânceres no planeta Terra são em ossos de animais, né? Então, a gente tem relatos de, aqui como diz até essa outra notícia aqui, é, de câncer é diagnosticado em fóssil de dinossauro, né? Então, a gente tem relatos de câncer em dinossauro, em anfíbios de milhões de anos atrás, são sempre cânceres ósseos. E aí foi, né, descoberto que era um osteossarcoma. Esse tumor maligno no metopossauro é, atualmente, um dos exemplos mais antigos de câncer no registro fóssil. E o único associado é um anfíbio fóssil, né? Então, a gente tem associações com répteis e associação com anfíbios também, em cânceres ósseos, é, de cânceres ósseos, né? E também a evidência mais bem documentada de um câncer em um animal pré-histórico. Então, interessante, né? Foi o melhor relato de um câncer em um animal. Então, o câncer acompanha a natureza há anos, é normal. Só que, logicamente, a gente tem visto um aumento da quantidade de cânceres, não só ósseos, mas de cânceres de uma maneira geral, nos seres humanos, hoje em dia, por conta de, principalmente, hábitos de estilo de vida ruins, né? Que a gente tem já bastante estabelecido que hábitos de saúde, hábitos de saúde, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, má alimentação, obesidade, fora toda a questão de poluentes, de produtos químicos que a gente tem contato, estresse que a gente tem também, ansiedade, sono de qualidade ruim, tudo isso tem contribuído para aumentar a quantidade de cânceres no mundo e até mesmo de diminuir a idade com que as pessoas têm tido câncer, né? Então, se tinha pouco câncer na época pré-histórica, na nossa época agora tem aumentado muito porque a gente tem contribuído para isso, né? Então, enfim, mudanças de hábitos vão ser sempre bem-vindas para poder diminuir a chance de a gente, diminuir a chance de ter câncer e tentar reduzir a quantidade de câncer na história do planeta Terra, né? Voltar aí à época pré-histórica, que tinha poucos cânceres, tá bom? Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia, se acharam curiosa, né? Sabiam que os primeiros cânceres têm tanto tempo assim, né? Milhões de anos atrás, tá? E espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um abraço!